O Coletivo VOE é um grupo formado por pessoas que têm interesse pela temática LGBT. O grupo foi criado em 2011 devido à falta de uma organização política que tratasse sobre esse assunto na UFSM. Agora eu vou conversar com o Felipe, que é integrante do coletivo. Felipe, qual é o propósito do Coletivo VOE? O propósito do Coletivo VOE é debater todas as questões ligadas à população LGBT. Isso vai desde a nossa conquista de direitos, que é a nossa principal bandeira, que é algo que a gente tem pautado muito, pelo fim da homofobia, da lesbofobia, da transfobia, de todos os tipos de preconceito. O coletivo é focado, como eu já disse, na pauta LGBT, mas ele também é contra o racismo, contra o machismo, contra a misoginia, contra todos os tipos de preconceito. Então, embora sejamos focados na temática LGBT, a gente tem pautas também mais amplas. Mas é basicamente isso. E por que vocês escolheram o verbo VOEAR para fazer parte do coletivo? Bom, o nome do coletivo foi decidido através de uma brincadeira, um jogo que foi feito em que as pessoas tinham que dizer palavras que achassem que tivessem ligação com essa questão, com a questão LGBT. E alguém falou o verbo VOEAR, VOEAR no sentido de ter mais liberdade, de ir mais adiante. E aí a gente adaptou e colocou VOE, que não é uma sigla, que muita gente acha que é uma sigla, mas não, é do verbo VOEAR mesmo, dizendo assim para as pessoas, sejam mais livres, sejam mais, vão mais adiante. Até então não tinha nenhum espaço próprio para a representação da comunidade LGBT aqui na UFSM, né? Como é que foi para vocês iniciarem as discussões sobre esse assunto? Vocês têm apoio da universidade? Como é que funciona essa parte? Bom, pois é, foi criado, o VOE foi criado através dessa demanda do Congresso Estudantil, como tu falou, em 2011, porque não existia um espaço para debate. Fomos recebidos muito bem, eu não faço parte desde o início da organização, mas pelo que meus colegas, meus parceiros passaram. Foi recebido bem, tivemos o apoio do Diretório Central dos Estudantes, inclusive nas nossas atividades. Então, foi uma boa recepção, uma receptividade bem boa. E quais são as estratégias que o coletivo usa para combater a homofobia? Pois é, nós trabalhamos principalmente na área da educação, porque a gente acha que para combater a homofobia, nós temos que educar, informar, acabar com os preconceitos, que a maioria dos preconceitos vem da ignorância a respeito do assunto mesmo. Então, as nossas estratégias têm sido formações, principalmente, realizamos quase que semanalmente espaços de formação, em que debatemos questões ligadas ao LGBT, espaços abertos, em que as pessoas podem ir, podem levar seus amigos. E também temos atuado muito na área da educação mesmo, através de parceria que fizemos com, por exemplo, os coletivos, os cursinhos pré-vestibulares populares da cidade, o praxis e o alternativo. Nós fizemos espaço já de formação com os educandos, para eles conversarem conosco e tirarem dúvidas de como tratar essa questão em sala de aula, com pessoas de diferentes matrizes da cidade que chegam ali para ter aula. E, além disso, nós procuramos outros espaços, por exemplo, espaços de debate, como apresentação de filmes, tivemos a Semana da Diversidade também, que ocorreu há algumas semanas atrás, espaços abertos em que a população possa se sentir à vontade de chegar e debater conosco, tirar suas dúvidas. Um dos eventos marcantes que vocês realizaram foi o Universidade Fora do Armário, né? Como é que aconteceu esse evento? O que aconteceu nele? E ele vai se repetir nesse ano? Sim. O Universidade Fora do Armário, ele é um projeto da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e aconteceu aqui, ano passado, em todos os campos da UFSM. Foi o primeiro Universidade Fora do Armário multicampo da UFSM. E ele... as atividades, além dos debates, foram realizados alguns debates, que foi, inclusive, quando eu me aproximei do coletivo, foi por esse espaço aberto que o coletivo deu, assim, para as pessoas irem, assistirem e debaterem, e se quisessem, como foi o meu caso, se aproximar. Tá, desculpe. Além dos debates, tivemos também a exibição de filmes, tivemos uma festa, a Universidade Fora do Armário encerrou com uma festa na Boate de Sé, que ainda estava aberta na época. E sim, esse ano vamos realizar também, realizar novamente. Estamos começando agora a organização para também ser uma universidade multicampo, porque a gente sabe a importância que tem os outros campi da UFSM, principalmente porque, talvez, lá, em cidades menores, essa questão seja ainda mais delicada de ser tratada. Santa Maria é uma cidade interior, mas, mesmo assim, ela é um pouco mais aberta. Quem vem da cidade pequena, quem é LGBT e vem da cidade pequena para Santa Maria, eu acho que sente um pouco essa liberdade que a cidade oferece. Então, a gente vê essa necessidade de tratar, por exemplo, em Palmeira, em Frederico, que são cidades menores, e dar o nosso apoio lá e debater lá com essas pessoas. Então, sim, não temos uma data ainda, não posso dizer uma data, porque quando vai ser realizado a Universidade Fora do Armário 2013, mas vai ser realizado até o fim do ano. E vocês têm bastante procura pelo pessoal que vem de fora, como uma questão até mesmo de desabafo, de se encontrar com alguém como eles, porque, geralmente, em cidades menores não acontece isso, bem como tu falou, né? Tem bastante... A demanda é grande pelo grupo? Não é muito grande, mas, sim, já aconteceu. Inclusive, temos um membro do grupo, membro novo que entrou agora, que é de outro campo, de outro campo, desculpa. Então, sim, sim, acontece. Não acontece, não acontece com frequência, mas a gente mantém um diálogo com militantes desses outros campi e pretendendo construir juntos, né? Quando o projeto da Cura Gay foi aprovado e devido a uma onda de manifestações foi arquivado, né? Vocês foram às ruas, como é que foi a programação do coletivo naquele período? O projeto foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, né? E, depois disso, ele precisava ainda ser aprovado em outras duas comissões para depois ser levado à plenária. Então, tipo, nós sabíamos... Sabíamos, não. Nós imaginávamos, pelo que acompanhávamos, que o projeto não seria aprovado. Tanto que não foi. Que ele foi para a próxima comissão e o próprio autor retirou o projeto. Mas nós pegamos essa pauta principalmente por notar que era algo muito básico, assim. Nós tivemos que voltar ao debate muitos anos. Por quê? Nós estávamos num momento em que a gente estava debatendo, por exemplo, o casamento civil igualitário, que foi aprovado. Então, a gente estava debatendo a igualdade dos direitos. Então, quando foi feita essa proposta, esse projeto de cura gay, nós tivemos que voltar décadas e voltar a debater se a homossexualidade ainda era doença. Então, nós pegamos essa pauta para mostrar, assim, olha só, sabe? Em que momento, que sociedade conservadora é essa que ainda se pergunta isso, sabe? Então, nós pegamos essa pauta e durante a Semana da Diversidade, que ocorreu dia 27, 28 de junho, a nossa programação da Semana da Diversidade, desculpa, nós fizemos a Tarde da Diversidade na Concha Acústica, que foi um espaço aberto, né? Obviamente. Com apresentações artísticas e também com um debate a respeito da cura gay. Nós convidamos representantes do Conselho Regional de Psicologia, aí uma representante fez a fala lá, tirou todas as dúvidas das pessoas presentes a respeito do projeto e para abrir mesmo, sabe? Para ter ali uma fala de alguém de dentro do tema, né? Porque o projeto de cura gay, ele pretendia alterar resoluções do Código de Ética dos Psicólogos, né? Do Conselho Federal de Psicologia. Então, nós fizemos esse debate. Foi bem interessante, foi bem produtivo, acredito eu. E foi a nossa principal atividade, assim, a respeito do projeto de cura gay. Mas ele provavelmente vai voltar no que vem, na próxima... na próxima... depois das eleições e tudo mais. Então, a gente está de olho, a gente vai continuar debatendo e ele não vai passar. E, Felipe, me diz uma coisa. O coletivo, ele foi aberto para além da UFSM, né? Por que que vocês resolveram fazer isso? O que que mudou? E como é que as pessoas podem fazer para participar do coletivo? Sim. Nós notamos que... que a UFSM, ela é um espaço muito pequeno. Embora tenha uma população LGBT considerável, nós não podemos nos fechar aqui. Por quê? Porque, como nós dissemos, como eu disse, no início, a luta contra a homofobia, ela não pode vir sozinha. Ela tem que vir junto com a luta contra o racismo, contra o machismo. Então, nós precisávamos expandir isso. Expandir. Então, e também com a proximidade de pessoas de outras universidades e tudo mais, o coletivo foi aberto para fora da UFSM. Para participar do coletivo, basta frequentar as reuniões de formação. Nós temos um perfil no Facebook e também um grupo onde a gente costuma divulgar nossas reuniões. A gente escolhe um tema para ser debatido, um texto, né? E aí, dois membros do coletivo apresentam. Geralmente, um membro novo, desses que entraram agora, e um membro mais antigo. E aí, só que é só para introduzir o debate. Depois, todo mundo tem espaço para falar. E para fazer parte do coletivo, aí, nessas reuniões, depois de ir a algumas reuniões, aí a gente conversa e vê se a pessoa quer construir junto, quer pegar tarefa junto, quer ajudar a administrar o coletivo junto. Então, para se aproximar, para fazer parte, é isso. É só se aproximar, ir às reuniões. É bem simples, não tem que passar por nenhuma prova muito difícil. Tá bem. Isso aí. Muito obrigada. Eu agradeço. E aí E aí E aí E aí